A gente fala ao vivo agora justamente com a repórter Vanessa Braz, que tá na orla aqui da capital. Vanessa, tem muita gente curando a ressaca? Oi, Poliana, bom dia pra você. Bom dia não, já boa tarde, né? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente, nesse primeiro de janeiro de 2020. E olha, Poliana, tem muita gente, sim, aqui na praia curando a ressaca. A praia simplesmente está lotada. Apesar do dia nublado, muita gente veio pra cá, sim, aproveitar o dia, porque, afinal de contas, o clima tá bem agradável e favorável pra uma praia, sim. E eu encontrei uma família que tá aqui, ó, ao som de Mano Walter, ainda, ó, sentindo a festa que rolou ontem aqui na virada de ano no busto de Itamandaré. Vocês vieram de Recife pra cá pra curtir essa festa? Positivo, viemos de Recife. E aí, passaram a noite aqui curtindo e vão esticar? Não, nós viramos a noite no flat e viemos agora de manhã pra praia. Mas praticamente tão virado, né? Virado a noite, virado a noite, amanhecida. E aí veio a família toda? A família toda, os filhos, a família, o irmão, todo mundo. E como é que foi aqui a virada? Foi animada mesmo? Maravilhosa. João Pessoa é uma cidade maravilhosa, satisfeita. E apesar do clima hoje meio nublado, vale a pena continuar aqui? Até amanhã. Virar de novo. O pessoal aqui todo reunido, família animada, desde ontem aqui, curtindo essa festa e tentando curar ressaca aqui na praia. Eu conversei também, Poliana, com o pessoal aqui que tem uma outra vibe, que é a vibe do passinho. Eles estão, desde ontem também, curtindo a festa, estavam numa outra festa e vieram pra cá pra curar ressaca. O Yuri disse que ia me ensinar como é que faz o passinho. Bora lá, Yuri, mostra aqui pra mim, pra gente já começar o ano de uma forma diferente, no ritmozinho do passinho. Sabe aqui, Yuri, como é que é que faz? Mostra aí. Só o ombrinho. Vai no ombrinho. Só o ombrinho. Olha, Poliana, animação total aqui na praia. E esse ritmo tá tomando conta aqui também e tá fazendo a animação de todos por aqui. Eu tava tentando puxar as meninas pra dançarem aqui comigo, mas elas não quiseram, não. Tão tudo ali encabuladas, não quiseram. Vou deixar elas curtirem aqui a praia numa boa. Mas nesse passinho assim que a gente vai animando aqui, é o som que tá rolando e muito aqui pela praia. Mas a gente encontrou também um pessoal que curtiu essa virada de uma maneira mais tranquila. Família aqui reunida, não é? Vocês vieram de uma virada diferente. Vocês estavam na igreja, curtiram essa virada de ano de uma forma diferente. Isso. E aí foram rezando e iniciaram o ano dessa forma. Foi. E aí hoje, família toda reunida veio pra cá pra aproveitar esse momento. Quem é que veio pra cá com vocês? Veio todo mundo. Estão lá tomando banho. Foram tudo tomar banho. E na hora da nossa entrada ao vivo, ó, correram tudinho. Deixaram só elas aqui. Falaram, vai lá com a repórter e entra. Mas a verdade é que elas começaram um ano assim, Poliana. Foi na igreja, na virada de ano, em oração. E hoje de manhã vieram aqui pra praia pra aproveitar um pouquinho essa manhã desse primeiro de janeiro de 2020. Volto com você aí no estúdio, mostrando essa diversidade que a gente encontra por aqui. Família que tava desde ontem aqui curtindo o show de Manoval, que continua aqui na praia aproveitando. O pessoal do passinho também aqui aproveitando. E o pessoal que tava na igreja e também veio aproveitar essa festa e iniciar esse ano aqui lavando a alma no mar. Volto com vocês aí no estúdio. Gostei de ver, viu, Vanessa? Não passinho? É assim que é fácil dançar. Esse daí eu sei dançar também, viu, Marinho? Só que só o nombrinho, né? Vanessa, você voltou de suas férias realmente renovada, reenergizada, viu? Deu um gás aqui nesse seu vivo aí. As pessoas estavam meio ali envergonhadas de se querer falar muito. Algumas, né? Mas até esse passinho aí foi interessante. Gostei demais, gostei demais. Se tiver qualquer novidade por aí pela praia, mais outro passinho que a gente não conhece. Seja novidade para 2020, por favor, fale pra gente que a gente quer saber, viu, de todas essas novidades aí na praia. Tá bom? Combinado? Mas se você resolveu ir pra cá...